Iniciamos mais um vídeo, e nesse vídeo vamos estar comentando acerca do que está acontecendo com o presidente do projeto, o País Catão do Vida, após a sua prisão. O debate de hoje, a inquérito de hoje é, onde estão os nossos verdadeiros amigos? Onde estão os verdadeiros amigos? Será que os nossos verdadeiros amigos apenas estão conosco só na hora da fartura, da bonância, na hora que as coisas estão tudo bem? E onde estão eles, aqueles verdadeiros amigos, na hora da luta, na hora da prova, na hora que as coisas apertam? Será que podemos contar com os verdadeiros amigos nessa hora? É sobre esses debates que nós vamos estar comentando nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu comentário, a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Ricardo Lima, e esse é o seu canal de notícias. Após um mês da prisão do presidente do projeto, o País Catão do Vida, nós vemos que parece que aquelas amizades que ele tinha não eram verdadeiras. A maioria não era, né? Alguns permaneceram, mas a maioria, nesse momento tão difícil, sumiu, né? Cadê aqueles amigos que deviam ser os melhores amigos, né? Isso tira como reflexão pra gente, né? No dia a dia, o certo, o certo é nós escolhermos os nossos amigos, né? A gente saber quem são realmente os nossos verdadeiros amigos. Pois o verdadeiro amigo é aquele que está contigo nos momentos bons e nos momentos ruins também, né? E o que parece é que o presidente do projeto, o Marcos Bastos, aqueles amigos que diziam ser amigo dele, era só naquela época, nos momentos bons, né? Porque agora, já faz um mês já da sua prisão, e aquelas pessoas que se diziam amigos, donos de projetos, não se manifestam, não falam, não gravam vídeo, apoiando a soltura do Marcos Bastos, não apoia, parece que todos se calaram, estão com medo, né? Estão com medo de se manifestar, de apoiar aquela pessoa na qual eles diziam que eram amigos deles. E você, qual é a sua opinião? Zero a dez? De zero a dez, que nota que você daria para os amigos do Marcos Bastos, que sumiu? Deixe aí logo abaixo o seu comentário. Até o próximo vídeo, até a próxima conexão!